E é isso que uma menina de 13 anos está enfrentando aqui do estado, ela foi estuprada pelo tio. O criminoso chegou a tampar a boca da vítima para que ela não gritasse durante o crime. Eu vou chamar a Marina Caixeta para me contar onde é que foi esse caso. Marina, o agressor foi preso? Foi preso sim, viu Luciana? Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Isso aconteceu em Paraopeba, na região central de Minas Gerais. O homem de 44 anos, ele teria estuprado a sobrinha de apenas 13 anos. Ela que estava passando a noite na casa dos tios, durante a noite, durante a madrugada, ela foi acordada pelo tio. Naquele momento, ele acabou estuprando a garota. E para que ninguém ouvisse, nem a esposa e nem ninguém, ele tapou a boca da menina com as mãos e ali a obrigou a manter relações sexuais com ele. Durante a manhã, essa menina já acordou assim, terrivelmente abalada, ligou para os pais, pediu para que eles a buscassem com urgência. E quando eles chegaram no local, ela contou tudo com detalhes, ela estava muito desesperada. A família rapidamente chamou a polícia militar. Os militares, quando chegaram no local, se depararam com a menina extremamente abalada, porém muito lúcida. Contando tudo com detalhes, eles perceberam que realmente isso tinha acontecido. E aí, o tio de 44 anos, ele conseguiu fugir de carro. Só que a polícia fez buscas ali pela cidade e também pela região e acabou conseguindo impedir ali o restante da fuga. Conseguiu prender o homem e ele foi levado para a delegacia civil de plantão. Luciana. Muito obrigada, Marina, pelas informações. É um caso que é investigado pela polícia civil, mas com base no relato. Dessa adolescente que contou para a mãe, para o pai e para os policiais a mesma versão, a polícia acredita de fato que nós estamos falando de um estupro de vulnerável consumado. A investigação está em andamento, o que nos traz um certo alívio é saber que o agressor foi preso, teve a prisão ratificada, que é o mais importante, e que ele vai responder agora por esse processo, que essa investigação vai acontecer com o suspeito preso. Porque enquanto uma criatura dessa está aqui do lado de fora, ele pode fazer outras vítimas e sabe Deus o que ele poderia fazer com a própria sobrinha. É o que reforça o que todas as forças de segurança nos dizem a todo momento. Crimes de violência sexual, esses crimes violentos, envolvendo estupro, estupro de vulnerável, estupro em todas as suas modalidades, eles acontecem com pessoas próximas às vítimas. São mais de 90% dos casos onde os agressores estão perto da vítima. Ou dividido o mesmo teto, uma violência intramuros, ou aí pessoas próximas, um padrinho, um vizinho, um amigo da família. Muito cuidado, não dá para confiar em ninguém.